Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá bem! Estamos chegando! Temos que meter na carreira de fracassamento Espanhol... Uh, esqueci algo... O que é isso? Não existe gerador de aparece neste modo O que?! Uau! Esta cobertura é muito enorme! Não há tempo para tocar agora! Precisamos encontrar Amy! Você está certo, meu amigo! Então, vamos lá! Não se trouxeram demais ideias, fãs! Você não viu o poder que esse vessel realmente tem! Não se trouxeram demais! Fique com isso! Oh, uau! Está mudando de forma! Você viu isso? Certo! Isso faz isso mais difícil para nós chegarmos na ponte! Eu odeio quando ele não ouve! Ha, 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 ha! Eu esperava que você não esperava isso! A única maneira que você possa me chegar é através do Sky Deck! Veja se você possa descobrir isso! Ha, 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 ha! Oh, sim? Bem, eu vou te mostrar! Traga isso! Isso deve ser o caminho para o Sky Deck! Ainda não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Sim, não é ruim. Sim, não é ruim.